E um paranavaiense que trabalhava como caminhoneiro acabou morrendo ao se envolver em um acidente na tarde de ontem na MS276 no estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com informações do site Nova News, no momento da ocorrência chovia muito ali na região. Esse acidente aconteceu na região do córrego Samambaia. Jailson Santos era morador de Paranavaí, ele estava seguindo pela rodovia, quando um outro veículo de carga pesada da marca Mercedes-Benz, ao tentar desviar de um caminhão que estava danificado na pista, ali a pista é uma pista sem acostamento, uma pista simples, ele acabou colidindo de frente com a carreta de Jailson, que fazia o sentido contrário. Logo após, o Massaveiro também acabou colidindo com outro veículo e acabou saindo da pista. Com o impacto da batida, Jailson não resistiu e acabou morrendo no local. Já o condutor da outra carreta foi desencarcerado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina, com suspeita de fratura em uma das pernas. Porém, ele foi encaminhado consciente e também orientado. Já o condutor da Saveiro sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser levado para uma unidade hospitalar. No momento do acidente, de acordo com o site Nova News, formou-se ali um congestionamento de cerca de 10 quilômetros na rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária estiveram no local, equipes também do Corpo de Bombeiros estiveram no local realizando ali o desencarceramento das vítimas e encaminhando essas vítimas para o hospital. Infelizmente, o condutor dessa carreta, que era morador aqui da cidade de Paranavaí, acabou falecendo. Ele não resistiu aos ferimentos ao se envolver nesse acidente. Um acidente grave registrado, então, na tarde de ontem, na MS-276, em Mato Grosso do Sul.